Boa tarde pessoal, voltando aqui com o resultado do Asasuna Eu já fiz o encerramento, eu tentei gravar o vídeo e não consegui Em live, vou estar mostrando aqui o andamento que teve a aposta Nos 47 minutos estava 1 a 0, 5 cantos Estava pagando R$ 309, R$ 59 Como eu disse que eu ia buscar R$ 120,00 e não encerrei Depois, aos 51 minutos, estava 6 escanteios, 1 a 0 ainda Estava pagando R$ 354,00, também não encerrei No final eu acabei encerrando, que agora já está com 7 escanteios, 68 minutos Eu encerrei um pouco antes, e eu estava gravando o vídeo e não saiu o áudio Então eu optei por encerrar, estou gravando aqui agora Encerrei com R$ 371,00, R$ 121,00 de lucro sobre a minha aposta Somos os reis dos cantos Venho fazer parte da nossa família, é só entrar em contato com a gente via WhatsApp Através do nosso site www.reisoscantos.com Cantos é vida Pessoal, voltando a gravar aqui, só para terminar, eu fiz o encerramento da minha aposta Mas terminou aqui o Sassuna 2 a 0, 10 escanteios Como previam o nosso site, 70% de chance de 10 escanteios E 87% de chance de dar back ou empate no Sassuna Tá aí, só fazer parte do nosso site www.reisoscantos.com E faturar com a gente Não se esqueça, Cantos é vida